O Primeiro Império do Samba 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 O povo está lá na panela Em cada tela o cenário da Bahia E a baiana vai girar na maçarela E a baiana vai girar na maçarela O povo é o mundo, é a lupa, é a fruta, é a fruta, é a fruta, é a fruta, é o sininho de cima Na NIVG, nas cores, nas cores do portão O chão vai ter, o chão vai ter E a baiana vai girar na maçarela 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 Média, FA, Império da Tijuca!